Música E aí mulherada, tudo bem com vocês? Quinta-feira e pra começar bem o dia A gente vai falar sobre abstrair Enfim Já deu tempo da sua semana Acontecer coisas boas, médias, não tão boas Eu espero que excelentes Mas eu preciso dizer pra você que nem todo dia são flores, né? E é isso, hoje você vai abstrair qualquer coisa que te perturbe Qualquer coisa que for tirar você do sério, do foco Seja o seu chefe que é uma pessoa difícil Que nunca tá satisfeito com o que você faz Seja na sua casa, se você não consegue agradar Seja com você mesmo, acordou, olhou no espelho O cabelo tá uó, não tá ajudando Não deu tempo de fazer uma maquiagem legal Você... Ih, cara, tem muita coisa pra você abstrair, né? O importante é você exercitar isso É você não deixar o seu conta-gota interno, né? Porque nós somos... Imagina que você é um grande frasco de conta-gota Aí vai tuque, tuque, tuque Só as gotinhas lá Uma hora transborda e aí entorna o caldo E não é isso que você quer Você não quer jogar adrenalina dentro do seu corpo Você quer se preservar Porque essas gotinhas diárias, elas se não tratadas Elas futuramente vão se voltar contra a sua saúde E não é isso que você quer, né? Por isso hoje você vai ter como meta abstrair Se você tá no trânsito Tá ruim, tá engarrafado Mora aí num lugar onde o povo é ruim de roda Onde a infraestrutura é precária Com excesso de carro Abstrai Liga uma música legal Se no seu carro tem som Tem ar-condicionado Abstrai Liga pra alguém que tem a mesma operadora que você Também não vai fazer a louca, né? Não vai ligar pra ficar com uma dívida aí Não adianta te cobrir um santo e descobrir outro Mas existem formas de você abstrair O que você já sabe Ou você já imagina que vai te chatear Na hora do almoço Você não tem grana pra começar uma dieta Então você vai já cá Não Lembra? A gente falou um dia desse Quem quer faz Quem não quer arruma Desculpa Então Como você já aprendeu e já passou Por esse teste Você vai descer da noite do seu almoço Vai tomar um suco Ou vai comer um sanduíche natural Ou enfim Vai levar de casa Agora Existem possibilidades De você Se pré-programar Pra abstrair É justamente isso Fazendo um check-in interno Desse seu próximo dia E vendo aonde você Ah, é de carro que eu vou Então eu vou ter que acordar um pouco mais cedo É melhor eu acordar mais cedo Do que me estressar no trânsito Ah, é na hora de eu me alimentar Se eu não levar de casa Eu vou já cá Então eu vou levar Ah, é o meu chefe Vou procurar me adequar Ou vou sentar e ter uma conversa franca Ou vou, entendeu Ligar o piloto automático E ó Paz e amor O importante É você aprender Esse exercício De abstrair É um exercício Eu tô falando pra você Isso não vai acontecer Do dia pra noite Mas você começa hoje Nem amanhã E nem ontem Hoje Hoje Você começa comigo Esse exercício De abstrair E você vai ver Que daqui a uma semana Somente uma semana A sua vida já vai começar a mudar Você já vai ter outro humor Você já vai ter outra disposição Volta pra me contar Esse é o meu recadinho De quinta-feira pra você Mas eu espero Que você tenha que abstrair Muito pouco E que seja um dia Cheio de luz e paz pra você Se você tá chegando agora no canal E ainda não se inscreveu Se inscreve aqui embaixo Pra ficar pertinho Recebendo meus conteúdos diários Se você já me acompanha E não participa em comentários Eu respeito você Respeito seu silêncio Mas olha Diz pra mim Se você tá gostando desse formato Clica em gostei Ou não gostei É a sua forma de me dizer Se eu devo seguir Se eu não tô te perturbando Porque eu quero realmente te ajudar E não te encher o saco Se você quiser me seguir no Facebook Facebook Barra Isaltran Você será muito bem-vindo A minha vida E eu atendo todo mundo Converso Falo Porque realmente a gente tem uma troca Uma sinergia de troca muito bacana Eu vou ficando por aqui E amanhã Sexta-feira Dia internacional da cerveja Eu não bebo Mas Pra mim seria o dia internacional Do que? Do sushi Hummm A gente se vê amanhã Beijo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho